Mais um vídeo de compras de Lovito. Gente, Lovito, eu já fiz pra vocês um vídeo aqui dessa marca. É uma marca de roupas da Shopee e eu comprei mais uma vez. Gastei 600 reais. Eu vou dar uma dica. Separei esses 600 reais em três pedidos diferentes. Uns com quatro peças, outros com cinco peças. E eu não fui taxada em nenhum deles. Eu comprei no dia 1º de mar... De março? Não, 1º de março, não. 1º de abril. E começou a chegar há uns três dias atrás. Hoje, dia 28 de abril, chegou o último pacote. Menos de um mês, não fui taxada. E é isso. Vamos experimentar que eu tô muito ansiosa. No último vídeo eu deixei um cupom de desconto pra vocês que dá 22%. As peças já são muito baratinhas. Muito. Tem peças assim que você fala, cara, 20 conto? Sim, são muito baratas e vocês ainda têm desconto. Outra coisa, tem que dar os recados aqui porque pode ser que você não pegue, mas vai mais pra frente. Na hora de usar o cupom da Lovito, que é esse aqui, ó. Esse cupom vai te dar 22% de desconto. Você vai seguir esse passo a passo. Você não vai aplicar o cupom em cupons Shopee. Você vai aqui, ó, em cupons da loja, tá? Aí você vai ativar o cupom e tudo que você comprar da Lovito, você vai ter 22% com esse meu cupom. É isso, gente. Já é barato o negócio. Se tiver mais 22% fica mais barato. Vou começar pela minha fase fitness. Quem tá me acompanhando no Instagram viu que agora eu tô com personal, tô levando a malhação a sério, né? Tô gostando. Gente, só assim pra eu levar a sério, porque sozinha é muito difícil, viu? E aí eu já comprei um conjuntinho para malhar. Eu achei essa cor linda. Só de pegar na peça, você sente. Caraca, que maciez. É um shorts que ele tem um elasticão aqui em cima, um elástico canelado. Ele não tem costura, então ele não vai dividir a sua bunda no meio, não vai ficar aquela coisa super marcada pra quem não gosta. Olha que lindo. A costura dele é aqui, ó. Gente, que macio. Muito macio, estica muito. E junto veio essa camisetinha. Olha que fofa. Eu vi que é um dos best sellers da Shopee Lovito. É muito, muito esticante. Ó, tamanho P. As peças da Lovito já tem um tamanho menor, então o P deles, em algumas peças, a grande maioria, equivale a um número PP, tá? Então se você é bem pequenininha que nem eu, o P já vai funcionar pra você. E aí, se você usa P na vida real e não quer um PP, pegue um M, tá? Vamos experimentar. Tcharam! Gente, ó. Caraca. O que me surpreendeu foi o conforto. Porque se a gente pega umas peças que são mais baratinhas pra malhar, é uma malha mais dura. Apesar dele ter elastano, ele é um negócio não confortável. Isso aqui é muito, muito gostoso. Ó, não marca tanto, tá vendo? Ele não faz a divisão na Shrek, né, meninas? O que me incomoda muito é aquele negócio que faz aquela divisão, ó. Barriga cheia de peido. Ai, como eu sou elegante. E atrás, ó, também não marca tanto. Porque não faz a divisão. Mas se você tiver com uma calcinha muito grossa, que é o meu caso, minha calcinha tem uma costura muito grossa. Aí ela marca a calcinha. Só que não é transparente, tá? Muito confortável. Ele tem... Nossa, gente. Assim, ótimo pra você ficar em casa. Pra você ir correr. Pra você fazer o que você quiser ir pro parque. Estou me sentindo uma grande pedaço de alface com isso. Nossa, meio demais. Ó. Muito, muito confortável. Eu vou dar nota 10 pra esse conjunto, que eu já quero outros. Ah, outra coisa. Eu tinha comprado um desse na Shein. E é o azulzinho, vocês lembram? E, cara, o negócio aqui aperta bastante. Esse aqui, ó, ele tem uma folguinha. Vocês conseguem ver? Que é o suficiente pra não ficar incomodando. 10. Né, Lelá? Próxima peça. Bom, é que eu já nem lembro mais o que eu pedi. Eu gosto de esquecer pra fazer surpresa. Ah, esse aqui eu lembrei. Gente, eu amo essas blusas de tule. Ai, que linda. Nossa, é de qualidade. Ó, ela é transparentinha. Ela é de uma zebra. E as zebras, as manchinhas das zebras, são pretas de veludo. E ela tem essa transparência. Mas, meu Deus do céu. Que qualidade. Isso daqui é um bode, gente, ó. Ele vem assim, ó, com esse botão. E ele tem de golinho, ele tem golinho assim. E estica bastante, ó. Tem bastante elastano. Vamos experimentar. Espero que fique bem certinho, porque eu acho que vai ficar um pouco grande. Esse P aqui, ó, tá bem grandão. Vou aqui provar as coisas com esse neném. Aqui, ó. Caraca. Eu estou impressionada com essa. Eu achei que ia ficar, tipo, larga. Mas ela ficou perfeita, perfeita, perfeita. Nossa, sério. Louvito do céu. Gente, a Louvito é uma caixinha de surpresas, assim. Porque até então, só tem me surpreendido positivamente. Olha que linda. Sério, ficou perfeita. Aqui você consegue ver bem, né, o que eu estou falando, ó. A transparência e a zebrinha em veludo. Que eu acho, assim, super chique. Imagina com uma calça toda preta também. Um look todo preto pra você sair à noite. Nossa, amei. Olha a golinha dela, como fica. Muito confortável. Ela não pinica. Ela não é de lurex, lurex. Eu acho que... Não, lurex não, né? Porque lurex é aquele negócio que tem um brilhinho. Mas, gente. Assim. A pena chocada. Sério, se vocês gostaram, vai na fé que vocês vão amar a peça pessoalmente. Eu apaixonei. Ai, como o meu vocabulário tá cheio. A pessoa lê bastante. Né, gente? Eu leio muito o livro. Por isso que o meu vocabulário é tão bom. Mas, falando sério agora, é só isso que eu tenho a dizer. A peça me surpreendeu positivamente. Estou muito contente de tê-la adquirido. É isso. Ainda nessa pegada de zebra, gente. Assim, ó. Porque eu vi muita gente usando a Letícia Vasconcelos. Eu vi ela com umas calças assim. Eu tenho uma marrom também. Eu queria uma preta. Só que essa daqui, ela é mais simplona na questão tecido e tal, ó. Ela tem um elasticão aqui. Essa daqui eu acho que não vai me servir. Ela tá com uma cara de que vai ficar grande. Essa daqui é um P um pouquinho... Não PP. Mas, ó. Ela tem um elástico aqui. O tecido é bem gostosinho. É um tecido que tem elastano. E ela tem essa boca que é larga aqui. Tipo uma boca de sino. As peças, elas vêm todas com etiqueta, assim. Chiquérrima a etiqueta. 95% poliéster e 5% elastano. Ela é uma calça bem gostosinha, assim. Tipo, confortável, sabe? Vamos ver se vai me servir isso aqui ou se vai ficar gigante. Tcharam! Nossa calça de zebra! Eu estou me sentindo estranha. Completamente estranha. Porque ela é muito grudada na perna. E bem aberta aqui embaixo. Eu sabia que ela era assim, mas eu achei que eu ia amar. E aí, o que acontece? Comprimento, gente. Quase deu. Aqui também deu certo. Porém, aqui, ó. Ó. Ficou sobrando pano. E ela ficou meio larga aqui. Então, pra ela ficar boa, eu teria que diminuir isso aqui. Puxar ela pra cima. E aí sim. Mas aí já não é meu estilo. Não me identifico. Entendeu? Ela é muito levinha. Esse tecido, apesar de simplão, ele é delícia no corpo. É uma calça que eu vou usar, assim. Pra ficar em casa, num dia que eu quiser ficar confortável. Ela é bem apertada atrás. Então, eu não me sinto bem. Não demonstra muito o meu estilo. Eu achei que eu ia gostar mais. Eu vi na Letícia Vasconcelos. Achei maravilhosa. Mas não é o meu estilo. Se é o seu estilo, provavelmente você vai gostar da calça. Ó. Ela é um tecido bem elastiquinho. Mas eu não amei. Não amei. Ficou sobrando aqui, ó. Outra coisa que eu amo muito que eu peguei é calça de moletom. Essa daqui eu não me aguentei. Eu abri pra ver. Olha que cor linda. Gente, agora que tá vindo outono, inverno. Eu gosto de umas roupas bem confortáveis pra ficar em casa. E aí, eu peguei essa calça de moletom aqui, vinho. Eu já amei ela. Porque ela é, tipo, mais larguinha. Ó. O elástico dela é bem bom. Tipo, um elástico bem estruturado. Tipo, assim, chocada, né? Aí, ela tem um bolsinho aqui. Nossa. E eu achei boa, viu? Boa, assim. Ela é fina. Ela não é aquele moletom que tem uma... Um forro dentro, sabe? Tipo, super quentinho. Não é. É um moletom mais fininho. Mas muito gostosinho. Deixa eu ver. Qual que é o tecido do moletom, galera? Me comentem aqui nos comentários. Ó, 35% algodão. Por isso que é tão gostoso, né? E 65% poliéster. Tamanho pequeno. E esse eu acho que vai me servir. Vai ser tipo um PP. Até de comprimento, ó. Agora, moletom vermelha. Muito obrigada. Gente, eu sou esse aqui, ó. Isso me representa. Que calça ótima. Olha, se ela fosse mais quentinha pro nosso inverno, seria perfeita. Mas ela é muito gostosa. Muito gostosa. Até pra malhar. Gente, surpresa. Tipo, olha. Não ficou comprida, cara. Serviu no meu pé, na minha perna. Ela é tipo calçaladinha, né? Então, ela é uma apertadinha aqui. Deixa eu dar um... Apertada na cintura. Tem o bolso aqui, ó. O bolso é bem fundo. E... Aqui. Apertada nas pernas. Tecido bem leve. Então, é isso. Olha lá atrás como ficou. Eu ainda tô com a etiqueta. Nossa, eu amei. Nota 8. Não vai ser 10, porque ela não é tão quentinha. Mas vai ser 8, porque o caimento e o nível de conforto dessa calça estão de parabéns. Pijama. Que o último também. Os últimos dois pijamas que eu peguei no Louvito. Eu tô usando muito. Eles são muito gostosos. E olha. Eu acho que isso daqui era de uma coleção de Natal deles, né? Eu achei esses saquinhos tão bonitinhos. Olha só. É um pijama de gatinho. De gatinho, gente. Nossa Senhora. Nossa, é muito gostosa a malha disso aqui. Olha. É uma camiseta preta de gato. E um shortinho de bolinha. Ai, vai me servir, gente. Esse shortinho de bolinha, ele tem uma leve transparência. Ele é mais simples. Mas, ó. O elástico bem estruturado aqui. Mas, ó. Ele é bem gostosinho. Tô achando que tem algodão também aqui. Deixa eu ver. Sim. Só que é 35% algodão, 65% poliéster. Muito gostosinho, gente. Um elástico mais estruturado, um elástico mais grossinho. Que fofo. Vamos experimentar. Eu acho que vai ficar duro. Ó, o shortinho ficou perfeito aqui. O elástico é bem confortável. Não aperta pra dormir. Gente, eu tô muito chocada. Juro. Porque eu não tava dando muita coisa. Eu não achei que eu ia amar tanto. Mas, as roupas, elas se surpreendem. Tem uma magia aqui. Um feitiço aqui. Olha a blusa. Ficou perfeita. E eu gostei dessa manguinha mais comprida. Ela é muito, muito gostosinha. Muito molinha. Pra dormir a 100%, assim. Olha que fofura, gente. Ai, agora tem o pijama de gato. Eu amei. Mais pijamoso que isso, impossível. Gente, nota 10. Com todas as letras. Nota 10. Quem gostou, vai na fé, amiga. Amei demais. Eu já tenho camisetas. Camisas brásicas. Brancas e básicas. Só que eu comprei essa daqui da Lovito justamente pra ver a qualidade. Camiseta. Camisa branca nunca é demais, né? Pra você montar vários vídeos. E dependendo do material, se ela é tipo mais molinha, mais durinha. A gola dela muda e tal. Enfim. Uou! Ai, meu Deus. Era que eu queira. Nossa. Deixa eu diminuir de novo a luz aqui. Vocês vão ver que tá mais escuro. Mas é só pra mostrar pra vocês a camisa sem ela estourar muito, tá? Olha essa gola. Eu acho a coisa mais linda. Essa gola que vem até aqui, assim, ó. Com o botão bem no pescoço. Pra você fazer composição. Botar outras coisas por cima. Coletinho, macacão. O que você quiser. Então ela aqui bem em cima fica super legal. E é de um tecido bem molinho. Gente, que delícia de camisa. Bem molinho. Então você pode usar ela mais soltinha. Fazer umas amarrações. Essa é 100% poliéster, gente. Vamos experimentar agora. Vamos ver como que ela vai ficar de caimento. E, ó. Aqui na manga, ela tem um botãozinho também. Let's say, Betchas. Camisa branca. Sem palavras. Amei o caimento. Eu amo camisa bem soltinha, assim. Tá vendo? Uma coisa mais molinha. Mas ela é um pouco transparente. Tá? Ela tem uma transparência, ó. Então, como que eu vou usar ela? Geralmente com algo por baixo. Pra eu fazer de sobreposição. Inclusive, o Lovito traga mais desse modelo de camisa. De outras cores pra gente. E também com sobreposição da camisa. E com algo por cima da camisa, sabe? Porque, ó. Ela fecha até aqui. Que foi o que eu falei pra vocês, ó. Linda, né? Eu gostei muito do caimento dela. Vocês acharam, gente? Eu gostei dessa daqui. Achei bem levinha. Brilhos. Temos peça com brilho. Ai, que isso? Esqueci total. Hum. Essa aqui é muito simples. Ó. Isso aqui é um top. Bem fino. Assim, tô chocada, amada. Mas vamos aos prós dele. Depois a gente fala dos contras. Prós. A alça é regulável. Então, dá pra você regular aqui de acordo com o seu ombro. Como você quiser usar. Ela é uma blusa muito fininha. Muito fininha mesmo. Tenho até medo dela ser transparente. Mas acho que é difícil, né? Por causa do brilho. O brilho meio que ofusca. Então, não tem como ela ser transparente. Deixa eu ver. Ah, ó. De Natal mesmo. Merry Christmas. Uma coisa bem festiva, né, meninas? Ó. Aqui, vocês conseguem ver. Vou botar uma luz por fora. Vendo, ó. Aqui, você consegue ver a transparência do material. Vou deixar a câmera assim mesmo, mais escura, tá? Eu acho que pra vocês verem as roupas sem estourar, fica melhor. O que vocês acham? E aqui em cima, ela tem tipo uma dobra pra dentro. E aí, ela entra como um forro. Nessa parte aqui, ó. Vamos experimentar. Vamos ver se o caimento fica boa. A assistente tá aqui. O topinho me surpreendeu. Ele tem esse caimentinho assim. Bem legal. Até que não ficou feio. Achei que ia ficar feio, né? Porque, enfim. Ele é muito fininho. Ele não é aquela, uou, um top incrível pra você ter na sua casa. Mas é um top bonito por um preço acessível que você pode usar aí algumas vezes. Sair pra à noite, fazer os seus looks, entendeu? O caimento dele não é feio. Eu acho que esse tipo de top favorece bastante quem tem mais seio. Sim, gente. É opinião minha, tá? Você se não gosta. Enfim. Mas eu acho que esse tipo de top favorece bastante quem tem mais seio. Eu acho que fica bem legal. Porque dá uma preenchida aqui, ó. O que não é o meu caso, entendeu? Então, eu já não me sinto linda nesse top. Mas também não achei horroroso. Ó, vou mostrar as costas pra vocês. Pera aí, deixa eu tentar virar aqui. Ó, as costas. O bom é que a alcinha é regulada, né? O que vocês acharam? Eu não amei, mas também não odiei. Eu acho que eu vou montar look com ele, sim. Montar uns lookinhos, botar uma saia, uma calça de couro. Que agora o negócio é calça de couro. Apesar dele ser bem fininho e ser esse tecido brilhoso, ele não pinica, tá? É bem confortável. É muito leve, assim. Parece que você não tá vestindo nada. Parece que você tá vestindo um saco plástico. De tão levinho que é. Eu tava louca por essa peça. Louca, louca. Muito louca. Você é tudo na minha. Ai. Oh, yeah. Que lindo. Nossa, que delícia. Sério, é um material quentinho, diferenciado. O que que é isso? Vamos pesquisar aqui. Por poliéster. Eu vou falar, caramba, poliéster. Você é versátil. Ah, ela veio do avesso, ó. Ué. É assim mesmo? Nossa, que loucura. Ela usa... Ela não veio do avesso. Ela é como se fosse do avesso. As costuras ficam pra fora mesmo. Porque a etiqueta tá aqui dentro. Entendeu? Que doido. Hum, é assim mesmo. Nossa, que loucura. Porque é muito macio isso aqui. Parece que deveria estar pra dentro. E ó como que é liso o tecido de fora. Mas acho que ela é assim mesmo. É o modelo dela. A blusinha do avesso. Chama. Apelidei. 95% poliéster e 5% spandex. É uma blusa que você tem que lavar na mão. Ela é delicada. Você não acha que pode dar bolinha. Mas, gente, não é tipo meio média euforia. O que que vocês acham essa coisa assim? Bem... Anos 2000. Gostaram? Vamos experimentar agora. Eu tenho uma palavra para esta blusita. Que é perfeita. Nossa, sério. Arrasaram demais no tecido. Eu me sinto abraçada por essa blusa. Ela é muito gostosa, cara. Sério. O conforto. O nível de conforto dela é 10. Deixa eu tirar esse tripe aqui. Que eu acho que ele tá me atrapalhando. Pô. Inclusive, me fala se vocês gostam que eu mostro assim no espelho. Eu acho que assim no espelho eu consigo mostrar mais fácil. Ela é muito confortável. Deu certinho. Tá vendo como o P deles é um número menor. Então, se você usa P, vai no M. Se você usa M, vai no G. E assim por diante. Gente, nota 10. Ela tem um caimento muito legal. Ela é muito confortável. Eu tô assim, surpresa com o nível de conforto. Tanto dentro quanto fora. Maravilhosa. Fashionista. Pinterest. Tudo para todos. Next. Isso aqui eu acho que é um conjuntinho. Eu amo conjuntinhos deste tom. Ah, é um conjuntinho sim. Ah, vai me servir. Ai, que lindo. Olha, meninas. É um conjuntinho de shorts. Que eu acho que vai ficar bem bom. Porque veio bem pequenininho. Adoro. E uma brujinha. Ó, de golinha. Deixa eu ver. Olha, ela tem uma costura aqui no meio. Assim você consegue ver, ó. Tá vendo? E o shortquinho. Que dá pra amarrar aqui. Ó, dá pra amarrar. Então você pode apertar mais. E vem com dois bolsinhos aqui. Gente. Essa aqui eu gostei. Mas a pistinha é transparente. Nível mil. Olha isso aqui. Dá pra ver tudo. A blusa nem tanto. Mas dá pra ver ali a sombra da minha tatuagem. Já o shorts podia ser menos transparente. Que ele ia ser bom. Porque olha como vestiu bem. Uma pena. Muito confortável. É uma roupa que provavelmente eu vou usar pra dormir. Um shortinho com uma camisetona, sabe? Mas pra sair não vai dar. Eu achei que a Lovito acerta muito. Mas nessa eles erraram. É muito fininho. Muito... Assim. Falta. Falta muita coisa aqui. Uma pena. Porque tinha tudo pra ser bom esse. Infelizmente. Isto. Isto aqui. O que eu não queria, né, gente? Tudo que eu comprei é porque eu queria muito, assim. Mas tem peças em especial que eu tava querendo há bastante tempo. Tipo... Já aconteceu com uma peça e fala Ai, gostaria e não compra. Ai, agora eu peguei. Que é uma calça de... Uma calça xadrez. Olha, a princípio eu achei que não ia servir. Mas agora olhando assim, eu acho que vai. Ela tem aquele elástico bem estruturado em cima. Bem forte, ó. Forte que eu digo não é apertado. É um elástico bom, sabe? Bolsa aqui na frente. Ela é de um tecido... Não é... Não chega a ser moletom. Mas lembra. Lembra moletom. Bonita essa calça, né? Ela é toda reta. Deixa eu ver. Provavelmente vai ser poliéster, né? Mas lembra moletom. Moletom fino. 100% poliéster. Quando não é poliéster que a gente se... Se surpreende. Mas eu acho que eu vou gostar disso aqui, viu? Pra fazer aqueles looks bem meninas Pinterest. E ficar igual a todas as meninas do mundo. E daí? Não ligo. Bota um cropped branco e fica lindo. Vamos experimentar esse negócio. Eu estou gritando. Caraca, a calça serviu muito bem, cara. Calma. Deixa eu arrumar aqui. Gente, eu amei, cara. Amei. Olha aqui o comprimento. Para nós, esbaixiquimas. De 1,50. 1,40. 1,55. Quem tiver 1,40 vai ter que fazer a barra, gente. Aqui, ó. 1,53 deu certinho. Ó. Pra usar com tênis. E pra usar com coisa mais rasteira. Gente. De todas as calças, até agora, essa tem ganhado. O material dela é mais gostoso. Ele é mais respirável. Até que é vermelha. Eu gostei desse estilo bem largona. Tem um bolso. O bolso é mais curtinho. Tá vendo que a minha mão inteira? E atrás. Ó. Nossa. Au. Amei. Amei, assim. Eu só achei que ficou um pouco sobrando pano aqui em cima, né? Só um pouquinho, assim. Se você olhar de longe, ó. Não sei se tem como a gente dar uma ajustada nisso. Mas talvez até ela pegar no meu corpo. Sei lá. Dar uma sentada, né? Vou passar ela e tudo mais. Gente. Me surpreendi. Eu achei que ia ficar um trambolho em mim esse negócio. E deu muito certo. Se você amou, miga. Pode ir. Que essa aqui tá aprovada. Você vê que eu me empolguei bastante na zebra, viu? Temos uma terceira peça de zebra. Olha isso. Que isso, gente. Eu achei que era trans... Ah, tá. Nossa. Eu achei que você vai ficar grande. Ela é assim e você puxa aqui dos lados. Ah, mas legal pra usar com jeans, uma calça preta wide ou uma calça de couro preta. Fica legal. Ó. Ela tem um tecido que é bem parecido com a calça que a gente viu ali de zebra. Provavelmente isso daqui é 100% polis. Polisesters, né? Poliuretano. Polimix. Polipocket. 35% algodão. E o resto de poliéster. Façam as contas. Olha, gente. Eu achei bem macia, viu? O que me surpreende na Lovito é que as peças são muito... Assim, elas têm um toque bom. Não tem aquele toque vagal, sabe? Vamos provar. Espero que fique linda. Olha lá. O que vocês acharam dessa? Gente, ó. A blusa serviu bem. Eu não vou falar que eu amei o caimento dela, tá? Não amei o caimento dela. Eu achei ela bem apertadinha até aqui no pulso. No pulso não. No antebraço. Sabe quando você faz essa dobra aqui? Dá a impressão de que ela vai... Dá a impressão não. Começa a querer prender seu sangue. E aí já não é uma blusa que eu vou me sentir confortável em sair. Eu não vou poder ficar dobrando o braço por muito tempo. Porque ela começa a apertar demais aqui essa dobra. E não é tão confortável. A blusa não é feia. Eu não amei o tecido dela, tá? Eu acho que se for uma... É um tecido que não permite que você transpire assim, daquele jeito. Ai, posso transpirar, posso suar à vontade. Eu acho que se isso acontecer, parece que vai ficar preso ali o suor. Eu não tô suando, mas eu tenho essa sensação. Tá um pouquinho calor. Sabe? Aí se não passar um desodorante direito, o negócio vai feder. Entendeu? Mas é uma blusa legal pra você sair à noite, num dia de frio. Não sei, não sei, gente. Não amei. Acho que eu vou usar ela só mais pra gravar mesmo o vídeo. Fazer umas fotos. Mas pra sair, eu não me sentiria confortável. Ah, aqui ó, você consegue prender, tá vendo? Então você escolhe o quanto você quer que ela estique. Dá pra usá-la assim também. Vou colocar tudo pra dentro, se você enjoar. Mas o que que acontece aqui? A blusa é bonita, mas o tecido não valorizou a blusa. Então o tecido pecou em várias coisas e deu uma desvalorizada, infelizmente. E essa, que é uma camisa azul. Por que que eu peguei essa camisa? Eu não lembro. Eu tinha uma razão no dia. Nossa, ela é ultra fininha. Não, calma. Deixa eu ver qual que é a descrição dela. Porque eu também não entendi o porquê que eu peguei essa camisa. Lovito blusa... Ah, tá. Uma blusa meio transparente pra usar abertinha. Nossa, ela é bem comprida. Gente, isso aqui é pra ir pra praia. Turo. Bota um biquíni. Ah, ela é esse estilo mesmo. Nossa, gente, pra ir pra praia isso aqui é maravilhoso. Sabe quando você quer fazer aquele look mais chique? Estou na praia de Copacabana, sou rica, uma mulher riquíssima e tenho muito didi, didi, didi. Ela tem essa transparência justamente pra você usar com algo por baixo. Ela é gostosa, assim. Peguei tamanho P também. E aí, vamos lá ver no outro espelho. Nossa camisa praiana. Gente, ela é muito transparente e muito comprida. Então, eu não usaria pra sair assim. Tá vendo? Eu usaria realmente pra ir pra praia, pra piscina. Justamente por conta dessa transparência, que tem uma pegada mais praia. E ela ser bem compridona. E aí, dá pra você fechar e botar um cintinho aqui, sabe? Fazer o que você quiser. Por isso que ela é bem over, assim. Ela é bem larguinha, ó. E ela é muito, muito leve. Então, pra dias de calor, pra se... Justamente pra isso, funciona super bem. Gostei do caimento dela. Muito gostosinha. Póvo, lembra de usar o cupom? Que vocês vão ganhar 22% de desconto. Vem que eu vou explicar pra vocês como aplicar o cupom da Lovito, gente. Ele tem um segredinho, assim. Bom, você vai aqui escolher as peças que você quer comprar da Lovito. Clicar em continuar. E agora, no cupom, vocês vão aqui, ó. Tá vendo? O cupom da loja. Bem aqui embaixo. E não lá embaixo, no cupom Shopee. Vai inserir o cupom, que é esse que eu coloquei pra vocês. Clica em aplicar. Pronto, ó. O desconto de 22% já tá aplicado. E agora, é só você fazer o pedido. Além dessas peças, tem um outro vídeo da Lovito, que eu gravei também. Que já tem outras peças. Que a maioria é muito legal. As peças já são bem baratinhas. Se vocês usarem 22%, acho que fica bem mais barato, né? E eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Um beijo. E tchau!